Música Recordo e tenho saudade Onde nasci e me criei Da minha terra querida Eu jamais esquecerei Com meus pais e meus irmãos Foi até certa idade Depois deixei meu sertão Ele morar na cidade Morando ali na roça Tudo era diferente Não existia o conforto Como hoje aqui existe Não tinha luz elétrica Nós usávamos a lâmpada Não tinha água encarnada Nós buscava lá na mina Era um fogão a lenha Onde mamãe cozinhava O arroz e o feijão Na mesa nunca faltava Carne de porco e frango Era o que nós preferia Quase todos os alimentos A terra que produzia Assim era a minha vida Assim era a minha vida Eu me sentia feliz Eu me sentia feliz Porque Deus me abençoava Porém hoje não reclamo Pois eu vivo muito bem Porque aqui na cidade Sou abençoado também Porque eu vivo muito bem Eu me sentia feliz